Queridos, novamente é essa a época na Terra em que muitos estão preparando para comemorar gratidão. Portanto, é hora de vocês entenderem gratidão de uma forma mais iluminada, pois gratidão simplesmente é o outro lado do amor, eles operam juntos. A gratidão é o fluxo de amor retornando a vocês e então criando um círculo de energia que flui de vocês e aí flui de volta para vocês. É a vida espiritual. O comércio do dia a dia é realmente um fluxo de amor e gratidão interpretado pela mente de uma forma material. O serviço que alguém presta ou o produto que ele vende é um sentimento de amor tridimensional e seu pagamento ou permuta é a gratidão. É um fluxo circular e completo, sai como amor e volta como gratidão, e a falha em expressar a gratidão bloqueia isso. Os negócios somente podem realmente ter sucesso quando operarem neste fluxo de amor e gratidão, principalmente conforme o nível vibracional de Gaia se eleva. Os negócios que operam somente pelos seus próprios auto-interesses não sobreviverão mais porque o fluxo de energia necessária não estará aí para apoiá-los. Todos vocês estão acostumados com negócios que vocês adoram pagar, gratidão, porque eles são tão agradáveis, honestos e proporcionam um bom trabalho, amor. Todos vocês também estão acostumados com outro tipo. A gratidão não se trata simplesmente de agradecer por alguma coisa que se recebeu, mas é um estado de consciência que reflete amor incondicional, isso independentemente de quaisquer aparências em contrário, tudo é espiritual e de origem divina. Tudo o que vocês veem, ouvem, provam, tocam ou cheiram, reflete uma ideia divina como interpretada pelo estado de consciência do indivíduo e também da mente universal. Aqueles que são incapazes de receber em qualquer nível têm aceitado a falsa crença de que eles não são merecedores ou que essa posição representa um estado de humildade. Não estar disposto ou ser incapaz de aceitar amor em todas ou qualquer uma de suas formas, bloqueiem o fluxo e deixa um indivíduo incapaz de experimentar o círculo completo de amor e gratidão. Falsas crenças sobre o amor podem agir para bloquear este fluxo e acontece com os indivíduos cheios de conceitos de como o amor deve parecer para ser amor, conceitos lançados em vocês diariamente pela mídia em todas as suas formas. Aqueles que vivem na ilusão universal, tentam sem sucesso vez atrás de vez criar amor de acordo com essas ideias falsas e fracassam, porque os conceitos não têm a realidade subjacente a eles, e surgem de informação falsa. Acreditar-se ser indigno de amor ou gratidão é uma faceta do sistema de crença da dualidade e separação, a crença de que já se nasce pecador, desmerecedor de dádivas e bênçãos até recuperar seu caminho doloroso para a salvação. Queridos, essas ideias são obsoletas, não caíam nessa armadilha, pois vocês já estão muito além delas agora. Aqueles incapazes de experimentar amor próprio ou de expressar amor e gratidão, frequentemente manifestam sua dor interior como violência, atacando o mundo em frustração. Pela ignorância da verdade espiritual, eles se sentem não merecedores de amor, energia da dualidade e separação, e não entendem por que ou o que devem fazer a respeito disso. Eles ainda não se conscientizaram de que todos são merecedores porque todos são, o verdadeiro amor próprio somente vem com a conscientização de que o eu realmente é o eu, no ído divino, e isso nenhuma circunstância ou aparência pode jamais mudar independentemente do que pode ter sido ensinado ou dito, e independentemente de quaisquer crenças populares. Quando um indivíduo evolui para a verdade e toma conhecimento de quem ele realmente é, o amor próprio começa. O eu se torna muita mais fácil de amar assim que ele não carregar mais o fardo pesado de julgamento e crítica de si e do mundo. Ele começa a reconhecer que a luz divina dos mestres é a mesma luz divina que ele tem, pois somente existe uma, manifestada em através da consciência individual, mas sempre uma. Ele entende que os erros que cometeu durante o caminho eram simplesmente facetas do seu processo de aprendizagem e que agora são ferramentas com que ele pode ajudar outros. Ele começa a entender que nada tem o poder de torná-lo indigno, pois somente há um poder, e esse é o divino. Tudo foi um sonho, agora fica mais fácil dar e receber porque ele sabe que não há limite para o fluxo que nunca foi dele pessoalmente, esta é a crença errone que resulta em pobreza, mas que está na e é de uma fonte infinita. Há a eternidade para liberar e uma capacidade infinita de receber do eu, o um. Uma faceta importante do amor e gratidão está em permitir que os outros deem. Se vocês sabem que não precisam de nada, mas alguém quer expressar por dar a vocês, permitam-no fazer isso, pois a lição de amor e gratidão é algo que todos devem aprender. Ela começa com passos de bebê, simplesmente dar algo, ou dizer obrigado pelas bênçãos recebidas, e então, quando o aluno está preparado, ele muda para uma compreensão mais profunda da energia subjacente. Amor e gratidão são da mesma energia e fluxo da consciência divina que é infinitamente completa e perfeita. O amor é a atividade da unidade, interpretada pelo estado de consciência do indivíduo, examinem e reflitam sobre esta declaração, pois ela é a base da evolução para fora do velho e do falso. A gratidão simplesmente é uma abertura e um reflexo de volta da energia do amor, não importa sua forma. A energia voltará ao emissor se não for recebida. Isto pode funcionar para preservá-los de influências negativas externas, pois quando vocês mantêm seu campo de energia cheio das vibrações de alta ressonância da verdade e da luz, a energia negativa apenas voltará para o emissor por não encontrar nada para se ligar que tenha seu nível inferior de vibração. Esta informação explica como muitas práticas supersticiosas, feitiço, mal-olhado, etc, etc, realmente funcionam, o receptor pela sua crença supersticiosa no poder dessas coisas se abre e convida para entrar a energia negativa. Gratidão, estudem, ponderem e meditem sobre seus significados mais profundos e então comemorem a festa de ação de graças em um novo nível. Nós vemos vocês tendo muitas mudanças em seu mundo brevemente. Tudo está prosseguindo de acordo com o plano com muitos despertando para muitos modos novos de ver, fazer e acreditar. As energias velhas estão rapidamente se dissolvendo na luz de uma conscientização mais global. Mantenham sua luz alta e brilhando, queridos. Nós lhes enviamos muito amor e gratidão em seu dia de comemoração. Nós somos o Grupo Arcturiano.